Foi na sessão desta segunda-feira, o projeto assinado por todos os vereadores foi aprovado em primeira votação por unanimidade e se não houver nenhum fato novo, será votado novamente amanhã. O projeto determina o uso de pulseira de identificação por pacientes positivados ou com suspeita da Covid-19. Quem tiver a doença comprovada por exame, pulseira vermelha. Quem for suspeito de estar com o novo coronavírus, pulseira laranja. Serão os profissionais de saúde que irão colocar a pulseira na pessoa contaminada ou com suspeita e só poderá ser retirada também por profissionais de saúde. Se a pessoa contaminada ou suspeita retirar por conta ou for vista em via pública usando a pulseira, ou seja, colocando em risco outras pessoas de serem contaminadas, ela será multada. 20 UFMs, que hoje representa R$ 859. Se houver reincidência, a multa dobra. 40 UFMs, R$ 1.718. A medida visa justamente impedir a proliferação da doença. O Poder Legislativo achou que é um avanço para ajudar na fiscalização. Claro que a implementação, o arreglamento vai ser por parte da Secretaria, então alguns itens específicos com certeza vai ter que ser mudado. E o outro também que talvez ajude, que a gente nem comentou inclusive no projeto, é pelo fato de existir a pulseirinha, talvez acelerar o exame. Porque daí o suspeito, às vezes, que um dia se o exame for diário, nós nem lembramos de citar, já pode tirar. Então talvez esse é o avanço, além de todos os outros, é agilizar os exames para a pessoa ficar o mínimo possível com a pulseirinha, se é que o fato for aplicado, e eliminar já o exame, sai mais rápido para todo mundo, é melhor. Então, vamos lá.